Candidato do Paraná. Muito bem. Criação e de votação de Ney Sousa. Tá aí o Ney. É o magnífico nobre de Baalbek. Ele traz uma fantasia toda em lilás, em três tons de rosa. Juntos da comissão julgadora Ney Sousa, com o magnífico nobre de Baalbek. Candidato de número 22, candidato de Paraná. Veio do Paraná para concorrer. Muito obrigado a Ney Sousa, com o magnífico nobre de Baalbek. Vamos então para o candidato de número 12. Não tem coragem. O candidato é o candidato de número 23, candidato de São Paulo. Orlando Fernandes. Com a fantasia. Triunfo a Estácio de Sá. E o Michel? Cadê o Michel? Triunfo a Estácio de Sá. Chegou atrasado. O Michel me traiu. Aí está Orlando Fernandes, com a fantasia. Orlando Fernandes, com a fantasia. Triunfo a Estácio de Sá. Triunfo a Estácio de Sá. É o décimo segundo concorrente. Candidato de número 23. Criação e execução de Antônio Fernandini. Bom, na ficha temos o nome Tributo a Estácio de Sá, que deve ser o correto, já que foi apurado por nossas editoras. A criação é de Ney Ayam, a execução é de Antônio Esperandini e o ateliê é de Evandro de Castro Lima. Orlando é o primeiro destaque masculino da Império Serrano. A fantasia foi confeccionada com 200 metros de strass, 250 broches de strass, 300 milheiros de paitê, 2 quilos de miçangas, 220 plumas de abestruz, 800 penas de pavão. Criação e execução de Antônio Esperandini. A fantasia triunfo a Estácio de Sá. Vamos então para o décimo terceiro concorrente. É o Silvinho Fernandes. A fantasia é inspirada na história de Francisco Pissarro. A fantasia é inspirada na história de Francisco Pissarro. que fundou a cidade de Cusco, no Peru. Silvinho, com essa fantasia, ganhou um quarto lugar no Clube Tamoio. A criação e confecção dessa fantasia podem ser atribuídas a Ricardo Aquino e Luiz Fernandes. Muito obrigado ao Silvinho Fernandes, do Reque Paratalva, Francisco Pizarro na Cidade do Reino. E agora, senhoras e senhores, é honra de anunciar uma fantasia que recebe o título de Orcon Curro na categoria, uma fantasia suprimação de um marajá, uma figura tradicional do carnaval brasileiro, filho do nosso carnaval. Com vocês, Clóvis Bornais. Clóvis Bornais se apresenta como Orcon Curro. Aí está Clóvis Bornais. Traz a fantasia sublimação de um marajá. Com a fantasia sublimação de um marajá. Clóvis Bornais seguramente dispensa comentários. É o nome mais famoso dos estilos de fantasia do carnaval brasileiro. Ele e o Ilza Carmo. A criação e confecção da fantasia de Ricardo Aquino, que se inspirou nos marajás brasileiros. Para Clóvis, o país não deve terminar com os marajás, mas transformar cada brasileiro num marajá. É uma ótima ideia. A gente dá para os aplausos, Clóvis Bornais. O concurro na categoria, luxo masculino, com sublimação de um marajá. A gente está super envergonhada. A gente vai receber o carinho do 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 carinho. A gente vai ter uma piscada pelas luzes, já que ela cobre os olhos. Super encabulada. A gente vai receber o carinho do 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 Este carnaval de ouro de 88 da ABB. Muito obrigado, os aplaudos para... Clóvis, tudo bem. Como é que você acha que deve-se atingir o bem-estar social? É transformando os ricos em pobres ou os pobres em ricos? Os pobres em ricos. Por isso eu fiz o marajá. Não para que a nova república acabe com os marajás. Mas para que cada brasileiro seja um marajá, a terra é das mais ricas. Ouro, o petróleo jorrando, estamos exportando avião para os Estados Unidos, automóveis. Por que o brasileiro é subdesenvolvido e está nessa miséria? Alguma coisa errada está e nós vamos consertar. E que cada um brasileiro seja um novo marajá. E tudo isso é o carnaval do povo. Muito bem, ficamos agora com o Jornal da Manchete, primeira edição. E voltaremos depois com a categoria. O quarto lugar é de Orlando Fernandes com Triunfo a Estácio de Sá. Quarto lugar na categoria Lúcio masculino foi para a riquíssima fantasia Triunfo a Estácio de Sá. E quem apresenta o candidato de São Paulo, Orlando Fernandes. O terceiro lugar ficou com Ney Sousa e a fantasia chama-se o Magnífico Nobre de Baalbeck. Terceiro lugar na categoria Lúcio masculino. Outra riquíssima fantasia, Magnífico Nobre de Baalbeck. Os aplausos para o candidato do Paraná, Curitiba, Ney Sousa. Cheque mate, requinte e tradição. É a fantasia de Djalma Júnior que ficou em segundo lugar. Vamos então para o segundo lugar na categoria Lúcio masculino. Com o riquíssimo traje, cheque mate, requinte e tradição. Os aplausos para Djalma Júnior. Primeiríssimo lugar na categoria Lúcio masculino no concurso de fantasias da Associação Atlética do Banco do Brasil. Primeiríssimo lugar na categoria Lúcio masculino. Outro riquíssimo traje do profundo mar surge o Netuno Apoteose. Os aplausos para Geraldo Sobreira. Aplausos para Geraldo Sobreira. Aplausos para Geraldo Sobreira. Geraldo Sobreira. Eu já te elogiei tanto durante esses desfiles de fantasia. Há quantos anos você trabalha com fantasia? Está completando 20 anos que eu desfilo em fantasia de luxo. Você trabalha também com alta costura, é verdade? Faço. Alta costura, madrinhas, noivas, lindíssimas. Quantas pessoas você emprega no teu ateliê? Olha, tem eu que corto tudo, modelo tudo, crio. Tem uma excelente costureira em Holanda que está sempre no meu lado direito. Uma bordadeira maravilhosa, chama-se Alice, que tem as mãos de fada, que borda toda a minha roupa com carinho e amor. E mais outras pessoas que não trabalham comigo no meu ateliê, mas trabalham à parte. Você tem ideia de quantos primeiros lugares você já recebeu desde que você participa desses concursos? Ah, meu amor, foram tantos. Foram tantas alegrias, tantas glórias, que eu nem lembro. Honestamente, não lembro. Você tem ideia de quanto você gastou nesta fantasia? Não, querida, não tenho. Por que eu... Por alto, aproximado. Sabe o que acontece? Eu parto do princípio que a arte não tem preço, né? E material de fantasia a gente vai comprando e fazendo, comprando e fazendo. E não vai tomando nota se perde, eu não posso dizer uma quantia X. Você aproveita muito material de outras fantasias? Não, porque todo ano, se você reparar, eu venho com a cor de roupa diferente. Porque eu não faço roupa para a escola de samba, eu faço só para as passarelas, para o concurso. Todo ano muda a cor da minha roupa, então eu não posso aproveitar. E o que você faz com as fantasias, por exemplo, essa desse ano? O que você vai fazer com ela? Olha, o Cisne Negro está exposto no Cassino Atlântico, né? Eu tenho roupa minha exposição em Nova York, em Paris, pelo Brasil. Eu tenho todas as minhas roupas guardadas. E você, quando faz essas exposições, você empresta as roupas e cobra pelo empréstimo? Ou você vende as roupas? Não, eu não vendo alguma... Obrigado.